Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe ao vivo os sorteios na sua TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu carro precisam. E Passos Calçados, passo a passo com você. Mais um TVC Agora. Bora, TVC Agora. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje eu trago uma reportagem sobre o investimento do governo estadual em uma escola aqui de Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Daqui a pouco queremos falar de mais uma tentativa de homicídio registrada em Três Lagoas, onde o homem escapou de ser executado com um tiro na cabeça e tudo leva a crer que o crime tem a ver com ciúmes. Talvez aí seja passional. Daqui a pouco todos os detalhes do setor policial no Pulseira de Prata dentro do TVC Agora. Olá, para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito do aumento de pessoas morando em apartamentos e também em condomínios em Três Lagoas. Já já todos os detalhes. Sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Quando eu digo família, olha aí, é esse tipo de família. Da vovó, do vovô, do titio, da mamãe, do papai e também dos irmãos. Bom dia, dona Mari Verdã. Muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia também para a nossa audiência que está conosco no TVC Agora desta quarta-feira. Ao vivo pela TVC Canal 13.1 e também pelas plataformas digitais. Mas vamos aí falar do que hoje? Olha, muitas coisas, Israel. Mas hoje nós vamos falar também sobre Março Lilás, né? Que é o mês de conscientização à prevenção ao câncer do colo de útero. Falei isso no início, você está falando isso de novo. Por quê? Ah, vocês estão repetindo? Não! É para colocar de uma vez por todas na sua cabeça, mulher, principalmente as que têm 25, mas é de 20 anos também, vem de 25 a 64 anos. Por favor, procure o médico. Procure a unidade de saúde da família do seu bairro, porque o exame preventivo pode te salvar. É verdade, Israel. Tá bom? Hoje tem TVC na rua, e adivinha o quê? Da chuva de ontem. Quando está um calor insuportável, a gente reclama. Aí vem a chuva e causa estragos aqui em Três Lagoas e algumas vias públicas. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês aí o que aconteceu, viu? Pois é, e logo mais nós vamos falar também da previsão do tempo, porque Três Lagoas, gente, isso não é novidade para ninguém, né, Israel? Três Lagoas lidera o ranking da cidade mais quente do Brasil. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a previsão do tempo. Tem calor? Nossa! É que aqui dentro está fresquinho, né? A gente está no ar-condicionado, mas lá fora... Calorão de 38 graus e meio, tá? Só para você ficar ciente do que estamos falando. Participe conosco, 3509-7500. É o WhatsApp do TVC. Por lá você vai mandar a sua mensagem de texto. Por lá você pode mandar também a sua selfie. Por lá você pode tirar uma foto bem bonita daquele almoço que você está aí degustando neste horário, tendo prazer aí de estar almoçando. Que bom! Ou então estar lanchando para quem está acompanhando a gente pela reprise. Pode participar conosco e, claro, ficar por dentro de todas as promoções do Grupo RCN, porque está chegando a hora, viu, Dona Mari? Pois é, Israel. Tem promoção IPTUI. Pois é. Que promoção é essa, Mari? Ano novo, contas novas. E olha, as contas novinhas, hein? Virou um ano, gente. As contas já estão ali. Então o IPVI já foi. Tivemos duas sortudas. E agora em breve será o sorteio da promoção do IPTUI. Mas como que faz para participar? É só tirar uma foto do seu IPTUI mostrando o valor da cota única, né? O valor do pagamento à vista. E mandar aqui, ó, para esse WhatsApp aqui, ó, que o Israel está mostrando para vocês. 3-5-0-9-7-5-0-0. Todos os dias, eu, Israel Espíngula, nas nossas redes sociais, a gente sempre fala para você, para depois não falar, ah, não estou sabendo. Ah, ninguém me avisou. Então, olha, participe. Nós estamos torcendo por você. Porque o nosso, o meu IP... O meu IPVI já está divididinho. O meu IPTU vou começar a dividir já esse mês. Porque, né, não dá. Ah, agora você pode ter o seu IPTUI quitado pelo Grupo RCN. O Grupo RCN pagar o seu IPTU, teria que vender todos os equipamentos, teria que vender todos os terrenos, porque para morar na mansão, aí não dá. Não é mesmo? Participe conosco também no facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. Por lá, você comenta, você curte, na verdade, comenta e aí compartilha. Nos comentários, eu sempre peço para que você coloque o bairro, porque o seu nome já vai aparecer lá, né? Mas coloque o bairro de onde você está nos assistindo, de onde é que você está nos acompanhando, para que a gente possa saber aí por onde nós chegamos, né? Até onde o TVC agora alcança. Eu fiquei sabendo que ontem nós estávamos lá em Pereira Barreto, ontem nós estávamos também lá em Ida Solteira. Olha! Lá, ontem nós estávamos em Andradina, ontem nós estamos em Castilho. Sempre, né? Ou seja, nós estamos passando a divisa do estado de Mato Grosso do Sul e chegando até aí o Oeste Paulista, levando aí a informação e, é claro, eu fico muito feliz por você que está aí nas cidades que fazem divisa com Mato Grosso do Sul, está sintonizado aqui no TVC, está nos acompanhando, inclusive, também pelas redes sociais, tá? Um grande abraço, um beijo enorme para vocês e participe conosco, sim. Isso mesmo. E, ó, tem nossas redes sociais, para você que não tem Facebook, pode acompanhar a gente também pelo portal RCN67. Nós estamos ao vivo lá. Então, ah, Mari, eu não tenho Facebook, eu não sei mexer. É só você colocar portal RCN67. Primeiras pessoas que vão aparecer lá, eu e Israel Espingula, ou também você já vai pegar na parte que está a nossa reportagem, né? A informação aqui de Três Lagoas e região para você. Tá vendo? Fácil. Muito bom, tem todos, tem toda a plataforma aí para você participar, para você continuar aqui com a gente. Então, não tem desculpa. É a TV, é o Facebook e é o portal RCN67. Eu só quero falar ainda do Facebook. Ontem a gente não mostrou o Facebook, porque o senhor Mark Zuckerberg, inclusive, está no RH uma hora dessa, porque ele tropeçou no fio e tirou o Facebook e o Instagram do ar. Imagina o susto que as pessoas levaram. A dona Isa estava desesperada aqui, porque a nossa social mídia... Não, a Isa estava de folga. Como é que eu vou trabalhar, né? Como é? Ah, deu folga para a Isa, eu não entendo. É, mas o senhor Mark Zuckerberg está no RH, se acertando lá com a diretoria. Por que ele tirou do ar? Pois é. Vamos começar? Vamos. Por favor, então. TVC Agora... Está no ar. TVC Agora. O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor, mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio. ACITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. A casa do empresário. Março. Mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quinzena do consumidor. Lojas de... Aproveite essa chance de economizar. Tapete 40 por 60 centímetros. Cortex. De R$19,99 por R$11,99. Papel de parede decor. 45 centímetros por 5 metros. Só R$19,99. Assento sanitário almofadado. De R$69,99 por R$49,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Quinzena do consumidor. Lojas de... A gigante do celular. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para esse Dia Internacional das Mulheres em presentear a sua mulher amada. Um presente ideal que você encontra aqui na Verde Flora. E um preço excelente na mesa, Sofia. É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra seja de café da manhã, seja de chocolate, orquídeas, buquês, rosas e muito mais. Isso mesmo, pessoal. E nesse mês de março, a loja vai estar refleta de promoções. A rosa no deserto vai estar R$15,00 a R$30,00 no Pix ou Dinheiro. Os botões de rosa vão estar R$10,00 sem embalagem e R$12,00 com embalagem. Então o presente ideal para essa mulher amada é aqui na Verde Flora. Avenida Rodaldo Garcia 2063. O número de telefone é 35249767. Repetindo, 35249767. Então tá esperando o quê? Vem pra Verde Flora! Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Frata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das tintas, o nome forte em tintas. Fez das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$24,99 sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção, casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo ICM. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na Rede de Postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na Rede de Postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a Rede de Postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Quarta-feira em Três Lagoas o sol fica escondidinho. Você fala onde, Mari, que esse sol tá escondido que eu não tô vendo? Calma, em algum momento do período da tarde o sol fica escondidinho aqui em Três Lagoas, viu? Pois é, gente. Olha, muito quente aqui em Três Lagoas. Ontem caiu uma chuva aqui na nossa cidade e olha, teve alguns estragos, viu? Alguns estragos aqui em Três Lagoas. E ó, calor, todo mundo sabe, que tem aqui pra nossa cidade e região. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que estão as imagens? Olha só, essas imagens foram feitas pelo nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius, né? Hoje aqui em Três Lagoas, algumas nuvens no céu. Ontem caiu aquela água, né? No final da tarde, como eu tinha falado pra vocês. Logo ali no final da tarde, no início da noite, né? Muita chuva aqui em Três Lagoas. E olha, hoje o tempo tá assim no momento, tá? Por enquanto tá abafado. A máxima pra hoje aqui é 37 graus. E olha, meus amigos, a sensação é de que está nos 40 graus. Pois é, muito quente, mas assim seguimos aqui com a previsão do tempo. Porque amanhã é quinta-feira e olha só como que fica o tempo amanhã. Não só aqui em Três Lagoas, mas nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Nós temos o quê? Previsão de chuva, pois é, na maior parte do dia. Então de manhã vai estar aquele calor, pode chover em áreas isoladas aqui em Três Lagoas. A mínima por aqui, então, amanhã é de 25 e a máxima de 36. Brasilândia, mínima de 25, máxima de 35. E água clara, mínima de 25 e máxima de 38. Tem previsão de chuva de manhã, à tarde e à noite. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 25 graus, máxima de 36. Paranaíba, mínima de 25, máxima de 35. E inocência, mínima de 24 e máxima de 37 graus. Essa é a previsão do tempo, né, pra amanhã, quinta-feira. E a semana segue assim, viu? Calor, tempo abafado aqui em Três Lagoas e região. E a qualquer momento, previsão de chuva. E aquela chuva cai aqui na nossa cidade. Israel Espíndola é com você. Muito bem, Dona Mari Verdam. Vou matar saudade da época quando eu comecei o telejornal, Dona Mari. Tinha que apresentar, sim, com o roteiro em mãos. Olha só, a escola mais antiga de Três Lagoas, João Dantas Figueiras, deve começar a obra em breve. É recursos que vêm do governo do estado após o pedido da Câmara de Vereadores. Acompanhe a reportagem. O governo do estado de Mato Grosso do Sul anunciou recentemente o investimento de mais de R$ 9 milhões em escolas estaduais de três municípios. Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. De acordo com a nota emitida pela Secretaria Estadual de Educação, responsável pelos repasses, o principal objetivo é a modernização da rede estadual de ensino. Aqui na Escola Estadual João Dantas Figueiras, o governo vai investir mais de R$ 1,9 milhão para a construção de um novo bloco com mais cinco salas de aula. A escola é uma das mais antigas em funcionamento no município, sendo inaugurada no ano de 1986. A unidade está localizada no bairro Ipacaraí e atualmente atende 908 alunos nos períodos regulares, matutino e vespertino, com maior concentração de estudantes no ensino médio. São 13 salas de aula disponíveis para uso e, com a reforma, este número deve subir para 18. A expectativa é de que a escola atenda mais 180 estudantes com a nova obra. Segundo a Coordenadora Regional de Educação, Marisete Bazé, a ampliação será focada em alunos do ensino fundamental. A gente fez um estudo naquela região, com a construção lá e a mudança do Novo Oeste para aquele local, a gente já ficou preocupada com a situação e ia oferecer vagas naquela região, para aqueles alunos. E qual é a nossa maior demanda lá? É sextos anos e nono anos. Então, a gente fez um estudo, contamos com o apoio do vereador Marcos Bazé, que fez a solicitação na Câmara. Ele teve aprovação unânime de todos os vereadores que entenderam isso. E o presidente da Câmara também deu maior apoio a isso. E eu sugeri, então, que em vez de abrir uma escola naquela região, que fosse, então, construído cinco salas de aula lá, e cinco também na Luiz Lopes. Mas já saiu a licitação do João Dantas, já colocaram o dinheiro. As obras ainda devem ser iniciadas neste ano, porém sem data definida. Após o início, a previsão de conclusão é de um ano, como garante a coordenadora. A gente tem que contar com o tempo, que não tenha muita chuva, para terminar o mais rápido possível, para que a gente possa já fazer esses trâmites para o ano que vem. Então, já no ano que vem, provavelmente já vai ter essas cinco salas prontas ali na escola. Isso, graças a Deus. Que bom, né? Que bom que essa escola estadual vai receber esses investimentos, vai receber essas melhorias, para melhor atender, claro, que a população aqui de Três Lagoas. Mari Verdã e aquele recado especial de economia. Olha, chegou a vez de falar com você, Três Lagoense, porque essa oportunidade da Claro, você não pode perder. Gente, olha só, você vai acessar claro.com.br, exatamente, e lá você vai pesquisar sobre essa oportunidade que você tem de ter uma Claro Fibra com 500 megas e Globoplay, pois é, mais Globoplay, por R$ 59,90 por mês. Aí você fala, ah, Mari, o primeiro mês, mas e os outros? Não, são pelos três primeiros meses. É a sua oportunidade única de ter aí uma banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. Então, corre, tem também aqui, ó, o telefone para você, que é o 0800-720-1234 e o QR Code aqui também na tela da sua TV, que está acompanhando aí a gente. Então, pode espelhar aí e saiba tudo que você encontra e precisa na Claro. Vem para a Claro fazer o seu multiclaro, porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Muito bem, é isso aí. Ó, vamos dando sequência ao TVC agora desta quarta-feira, 6 de março. Olha só, eu preciso... Ah, daqui a pouco, né? Calma, daqui a pouco. Vamos falar agora de saúde? Gente, é isso mesmo. Porque março está aí e é o Março Lilás. Nós, inclusive, já noticiamos aqui ações referentes a este março nas questões sociais para o Dia da Mulher. E por falar em Dia da Mulher, vamos falar da conscientização e a prevenção do câncer do colo de útero. Por quê? Porque em outubro, Rosa, fica muito em destaque o câncer de mama. E acaba que as mulheres não procuram para fazer o preventivo. Ontem, eu conversei com a enfermeira Natália, ela que é coordenadora da Unidade de Saúde da Família e traz mais detalhes. Confira. Pois é, Ana Cristina, é a quarta doença que mais mata mulheres no Brasil. E diante deste cenário que a Prefeitura de Três Lagoas realiza o Março Lilás. Inclusive, já falamos aqui sobre o setor da assistência social, mas hoje vamos falar do Março Lilás da Saúde. Ao meu lado, Natália Salesi, ela que é coordenadora da Unidade de Saúde da Família do Bairro Paranapungá, para falar aí desse Março Lilás. O objetivo, Natália. Olá a todos, bom dia. Então, a campanha do Ministério da Saúde, ela acontece em todo o Brasil. E aqui em Três Lagoas, as unidades de saúde vão estar abertas durante os sábados do mês para atender essa população. As mulheres de 25 a 64 anos para procurar as unidades de saúde e realizar a coleta do exame de preventivo. Agora, durante o outubro, o Rosa, que fala-se muito do câncer de mama, e acaba ofuscando um outro problema, que é o câncer de colo de útero. E é para isso que serve o Março Lilás? Isso. O Março Lilás, ele veio exclusivamente para a gente lembrar dessa questão da saúde da mulher. Para que ela pare ali um pouquinho e lembre desse exame, que ele é extremamente importante. Como o próprio nome diz, é o exame preventivo, que ele vai fazer o rastreio do câncer de colo de útero, que ele acomete a mulher em todas as faixas etárias da vida dela, só que ele é mais prevalente nas mulheres de idade jovem. Então, por isso que a gente começa a coleta a partir dos 25 anos de idade. Agora, Natália, é a quarta doença que mais mata mulheres. Como é que está esse cenário aqui em Três Lagoas? A nossa realidade hoje é que a gente, infelizmente, tem uma baixa procura das mulheres para realizar esse exame. As unidades de saúde tentam trazer essas mulheres para poder fazer a coleta, mas a gente não tem uma boa adesão. É um exame ginecológico, ele é um pouco incômodo, mas é um exame rápido, ele é indolor, mas mesmo assim a gente tem uma baixa procura. Estima-se que a gente tem uma faixa dentro da nossa população em cerca de 15% a 20% das mulheres pode desenvolver o câncer de colo de útero. Para essa doença, existe um tratamento, existe uma prevenção? Sim, existe. O câncer de colo de útero é predominantemente transmitido através do vírus do HPV. A gente tem hoje a vacina que era disponibilizada no calendário nacional de imunizações que é feito nas crianças a partir dos 9 anos de idade e ele é transmitido pelo vírus do HPV por relação sexual. Então a gente imuniza as nossas crianças e adolescentes para quando na vida adulta iniciarem atividade sexual eles não desenvolverem a doença. E é óbvio também o uso do preservativo durante todas as relações para evitar essa transmissão. Vamos só ressaltar então as mulheres de qual faixa etária que devem procurar essas unidades de saúde durante esse mês de março não só no mês de março mas durante todo o ano. Isso. Então a mulher ela deve coletar esse exame é muito importante uma vez ao ano e as mulheres entre 25 e 64 anos. E é muito importante isso que você falou não só agora no março lilás mas o preventivo ele é um exame que ele é ofertado durante todo o ano em todas as unidades de saúde e com horários flexíveis para que essas mulheres possam fazer. É um exame rápido em dolor ele não exige nenhum preparo como um jejum por exemplo como os exames de laboratório ela vem até a unidade recebe as orientações e faz o exame é coisa bem simples e rápida. Tá certo Natália Obrigado pela informação Lembrando que durante... Muito bem Então todo mês de março você mulher procure aí então as unidades de saúde da família bem próximo da sua casa para realizar aí esse exame preventivo. Dando sequência aqui no TVC agora dessa quarta-feira 6 de março vamos dar um pulo até Campo Grande nos estúdios da CBN porque parece que por lá os policiais penais fizeram uma manifestação. Bom dia meu amigo Gerson Vassoff. Exatamente José Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas Nós vemos acompanhando aqui uma situação da penitenciária máxima aqui de Campo Grande e após a fuga então de dois internos nessa penitenciária de segurança máxima aqui de Campo Grande esse assunto foi abordado no nosso site também quem quiser tem mais detalhes Bom, após essa fuga então que teve repercussão aí nacional policiais penais aqui da capital que é todo local se mobilizaram na manhã dessa quarta-feira então pedindo melhores condições de trabalho tá? De acordo com o presidente do sindicato dos servidores da administração de Mato Grosso André Santiago a situação na penitenciária máxima não é crítica eu estive lá nessa manhã conversei com ele peguei um áudio e vamos ouvir então o que ele disse sobre a situação lá atualmente Nós temos 10 servidores somente de plantão para cuidar de 2.400 detentos na divisão dos postos que são importantes nós temos uma realidade absurda que é um servidor dentro do pavilhão cuidando de 900 detentos para vocês terem uma noção nenhum presídio do interior do estado tirando a PED tem 900 detentos então a realidade da máxima é absurda outro ponto que está sendo questionado e a valorização desse profissional a questão salarial que ele não recebe de forma compatível e também o seguinte o porquê de presos de unidades que tem históricos de tentativas de fuga são encaminhados para a máxima que é uma unidade que hoje já não tem mais a segurança devida não tem mais as características de períodos atrás o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias trabalha que para cada 5 detentos tenha que haver um policial penal aqui no estado de Mato Grosso do Sul essa proporção passa de 70 detentos para cada policial penal então a nossa situação é absurda a realidade do nosso estado é fronteriço dois países corredor do tráfico de drogas e basicamente a segunda maior massa carcerária do mundo de forma per capita para se analisar isso só perde para El Salvador Bom Israel a principal reivindicação deles dos policiais penais aqui na capital é a efetivação então de concurso público eles precisam então aumentar o número de agentes na penitenciária e além disso diminuir a rotina de trabalho desses policiais um exemplo disso dessa rotina de trabalho há cerca de um ano e meio atrás todas as torres ali que cuidam da penitenciária ao redor da penitenciária esse trabalho da segurança externa era feita segurança externa e também segurança interna era feita por cerca de mil policiais militares do estado há cerca de um ano e meio atrás então esse trabalho passou a ser feito ser demandado para os policiais penais mas o número de policiais penais não foi aumentado então das nove torres que nós temos na penitenciária máxima de segurança aqui de Campo Grande apenas uma está em funcionamento e essa entrou em funcionamento após a fuga dos internos então nenhuma torre estava em funcionamento atualmente após a fuga dos internos uma torre foi acionada está sendo feito esse trabalho por policiais penais mas de fato a rotina de trabalho deles está muito grande inclusive o André Santiago ainda disse que eles estão com altos índices de atestado médico apresentado pelos policiais e que eles fazem chegam a fazer cerca de 60 horas extras por semana cada desses policiais então o trabalho realmente está muito grande por lá bom ainda falando sobre informação para a gente ter uma abrangência maior sobre esse assunto dados obtidos pela Secretaria Nacional de Políticas Penais a Senapem mostram que o Estado apresenta o terceiro maior índice de presos em relação ao total de servidores em custódia em média há um agente penal para cada 15 detentos ficando atrás apenas de Pernambuco e Rio de Janeiro a Penitenciária de Segurança passa cerca de um policial penal para 70 detentos então a gente já vê aí o como é grave esse problema a transferência de presos para a Penitenciária máxima da capital também é outro ponto questionado a gente ouviu ele falando e também todo esse número de agentes e a jornada de trabalho então eles continuam fazendo essa reivindicação reuniões mais para frente serão feitas com o poder público e eu continuo aqui em Campo Grande nós da CBN Campo Grande também continuamos acompanhando toda essa situação para levar informações para vocês aí e lembrando todos os detalhes dessa paralisação que foi feita hoje pela manhã vão estar disponíveis no nosso portal SN67 Israel tá certo Gerson Vassoff obrigado pela sua participação trazendo aí o destaque né desta manhã aí na capital Gerson muito obrigado uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande eu que agradeço Zé um bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã muito bem por aqui a gente segue com o TVC agora pode vir Mário quero te convidar quero te convidar porque temos fotos no WhatsApp ah é? duas pessoinhas que estão comemorando aniversário no dia de hoje dia 6 de março já por favor então nós temos festa opa dona Luísa minha parabéns para você felicidades beijo Lulu felicidades muitos anos de vida para você viu que papai do céu te abençoe muito que você seja iluminada todos os dias da sua vida beijo muito bem 11 aninhos 11 aninhos? o próximo aniversariante meus 11 aninhos Israel passou o próximo aniversariante é ele olha aí a cara do meliante flamenguista senhor Pedro Espíndola Pedrinho você é flamenguista é isso mesmo semelhança né não é mera coincidência realmente parece mesmo meu sobrinho Pedro Espíndola a cara dele olha aí nem faz arte Israel não a cara de danada está lá em Campo Grande e hoje completa 8 aninhos um beijo do tio Israel para você felicidades da tia Mari também saúde e se Deus quiser no final do mês a gente vai estar junto para comemorar o seu aniversário que delícia um abraço para você um beijo grande da tia Mari feliz aniversário curte bastante seu dia você e a Lulu e o Pedro fazendo aniversário no dia de hoje ó se você também conhece alguém que esteja fazendo aniversário no dia de hoje se você quer homenagear um amigo a esposa mande para nós a foto 3509 7500 isso mesmo já manda aquele recadinho a gente vai ler aqui ao vivo e em cores para você e também para aniversariante no próximo bloco tem pulseira de prata não sai daí eita é já já o grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença podemos ser uma cidade melhor mas isso depende de você e de mim março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio por isso dê preferência para compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade patrocínio aceita L associação comercial e industrial de três lagoas a casa do empresário março mês do consumidor comemora e comprando em três lagoas uma iniciativa grupo RCN juntos a gente faz a diferença Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária multifocal em color por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros multifocal foto 12 vezes de R$ 37,99 sem juros preço único nas armações de R$ 49,99 em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de março de 2024 consulte o regulamento Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Casa dos Sonhos Grupo em 100 Quinzena do Consumidor Lojas G Aproveite essa chance de economizar Capete 40 por 60 centímetros Cortex de R$19,99 por R$11,99 Papel de parede decor 45 centímetros por 5 metros só R$19,99 Assento sanitário almofadado de R$69,99 por R$49,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros Quinzena do Consumidor Lojas G Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mini love and care 9,99 ômega 3 25,99 talco anjinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril Telefone 3522 0498 Mundo das Tintas Um nome forte em tintas Olá Três Lagoas Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses E tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 100 Passos Calçados Passo a passo com você Agora tá na hora O TVC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O TVC agora Obrigado pela companhia Neste quadro do TVC agora Vamos de ocorrências policiais É o Pulseira de Prata E já abro já o Pulseira de Prata Um acidente hoje pela manhã envolvendo um caminhão de frutas que tombou na manhã dessa quarta-feira na BR-262 próximo à cabeceira da ponte do Rio Paraná A PRF e o Corpo de Bombeiros foram até o local e socorreram o motorista Porém A carga Lembra ontem que nós falávamos de mudar o Brasil Ah que o Brasil precisa mudar Ah que os políticos corruptos A mulher furtou o celular mandou pra criança Lembra? Pois é Adivinha o que aconteceu com a carga Hã? Isso Foi saqueada Ao vivo comigo Alfredo Neto Ei Seu Alfredo Seu Alfredo Apontar lá pra Brasília e pedir mudança na corrupção é fácil Aqui que é difícil não é mesmo? Bom dia De Israel Bom dia a todos que nos acompanham É complicado Quando se trata da sociedade fica meio complicado quando se vê essas situações lembrando que os políticos nada mais são do que um representante do próprio povo sai do próprio povo eleito pelo próprio povo Infelizmente não tivemos a informação se até aquele momento a carga já havia sido liberada para ser retirada por populares A polícia rodoviária federal estava isolando o local ou orientando o tráfego para evitar que causasse ali um acidente com os outros veículos e a movimentação de pedestres que estavam bastante alta para aquele trecho ali que é uma rodovia era o início da BR-262 KM0 já no estado paulista saindo da rotatória da Hanuf Marques Leal indo para a ponte do Rio Paraná O caminhão é de Três Lagoas estava carregado com verduras legumes frutas e teria saído do CEA GESP em São Paulo e vinha para Três Lagoas O motorista não explicou o que teria acontecido apenas que teria sofrido acidente estava bem sem ferimentos e o caminhão acabou tombando ali na pista atravessando a pista contrária indo para a metade em cima da pista metade no acostamento o tráfego ficou lento foi preciso aí essa orientação da Polícia Rodoviária Federal o corpo de bombeiros foi até o local o motorista não precisou ser socorrido até a UPA apenas escoriações e foi necessário aí do corpo de bombeiros apenas o espalhamento de pó de serra para poder conter o vazamento de combustível que havia sido feito ali por conta do trauma causado ali no tanque de combustível com o estombamento desse caminhão chamou bastante atenção nas primeiras horas do dia esse estombamento e é claro foi necessário aí da PRF um trabalho árduo e dobrado por conta do fluxo de pedestres que foram lá tanto moradores de Castilho como de Três Lagoas para poder aproveitar e pegar ali uma banana maçã limão laranja legumes entre outros produtos que estavam na carroceria desse caminhão que seria distribuído aqui em Traslagos Israel é meu amigo Alfredo que triste né é triste vem para cá um pouco para a gente comentar é triste quando a gente tem que noticiar isso principalmente quando a carga ela tem um dono tem um proprietário quando acontece isso se o proprietário do caminhão chega lá e autoriza tudo bem mas quando não tem essa autorização se torna crime e se torna saque aí fica complicado infelizmente está aí mais um acidente Alfredo dá uma segurada aí para mim rapidinho Alfredo que eu já volto falar contigo porque agora esse é o Natan hein sexta-feira dia 8 de março dia da mulher tá preste bem atenção tem duas lá na sua casa a dona Débora e a dona Isa e ó se liga nessas dicas que a dona Mari Verdam vai passar para você para dar aquele presente show de bola Mari gente eles chegaram aqui eu já saí toda serelépe com um sapato na mão a bolsa na outra porque olha vamos já começar falando na verdade primeiro seja bem seja bem-vindo Lucas seja bem-vindo Zé quinzena do consumidor semana mês do consumidor tá já começa daí depois tem dia internacional da mulher também em março um mês para lá de especial onde você encontra presentes para sua mãe para sua esposa para sua irmã para uma amiga que você quer presentear e ó lá na Passos gente ó vou deixar para vocês falarem porque eu estou aqui apaixonada por favor Zé lá na Passos tem né o presente ideal para as mulheres para o dia do consumidor a Passos vem trazendo para você muitas novidades hoje eu trouxe um pouco para mostrar a vocês das nossas marcas Chutes e Luz da Lua são produtos excelente qualidade e muito mas é muito bonito a Mari ficou apaixonada por todos eles né Mari não vocês já vocês eu estou começando a desconfiar Israel Espíndola o seguinte as pessoas vêm aqui traz os produtos de qualidade para mostrar para você de casa e elas pensam assim qual cor de roupa que a Mari está hoje porque ontem Instituto Visão Solitária veio e trouxe na mesma paleta eles dois chegaram hoje aqui eu não sei não viu porque olha essa bolsa da Chutes gente maravilhosa eu vou até abrir aqui para falar das repartições para vocês porque olha isso aqui que dá para você carregar a vida mulher sabe né que a gente carrega a vida aqui dentro então olha maravilhosa excelente qualidade que você encontra na Passos Calçados Lucas a gente está até mostrando é bem legal interessante a gente mostrar aqui para a mulherada para quem acompanha a gente em casa porque Passos Calçados não é só calçados não é mesmo exatamente a gente trabalha também com acessórios perfumes importados celulares brinquedos então tem toda uma linha para atender as mulheres e também o pessoal a família inteira sim com certeza para quem gosta de um salto temos um salto esse aqui da Luz da Lua viu quem gosta de um baixinho mais social nós temos esse aqui também da Luz da Lua quem gosta de rasteirinha um saltinho menorzinho tênisinho fechadinho aquele salto aquele salto que a gente sabe né que dá aquela elegância mas é totalmente confortável você encontra também na Passos Calçados como que é a forma de pagamento por lá então estamos com 10 vezes sem juros né então vai dar aí uma condição boa para o pessoal vir comprar com a gente aí presentear a mãe presentear a namorada e tem crediário facilitado também né Lucas isso mesmo somente o CPF e RG documento pessoal e a gente já consegue abrir gente Passos Calçados é o local certo para você ir levar uma bolsa um calçado um perfume e fica no centrão de Tras Lagoas onde é o endereço mesmo estamos localizados ali no centro na João Carrato número 166 né estamos lá aguardando vocês que estão presentear a família inteira as mulheres que merecem né oi e então Lucas está falando uma coisa maravilhosa aqui para nós agora né não podemos deixar de fora é que convidar você mulher nossos clientes já estão vindo tomar um café da manhã com o gerente e com o proprietário da loja lá na sexta-feira no dia da mulher gente então o convite está aí não perca essa oportunidade e vem para Passos Calçados Israel Espíndola eu tenho até medo quando o pessoal da Passos vem aqui porque tenho certeza que tudo isso aí que foi apresentado para você já vai para a casa da dona Mari Vergan ainda mais quando ele falar crediário facilitar filha só o RG e o CPF é aí que mora o perigo viu dona Mari Vergan olha lá já está levando as coisas para a casa dela gente mas dá uma passadinha na Passos sexta-feira tomam um café super café da manhã com eles e aproveitem as condições e nada melhor do que presentear a mulher afinal de contas elas merecem voltamos com o pulseira de prata desta quarta-feira uma moto com denúncias de furto foi recuperado pela polícia militar ao vivo aqui comigo Alfredo Neto conta mais esse caso para nós Alfredo Israel os policiais da Força Tática faziam rondas pelo bairro Santo André quando cruzaram com dois homens que estavam sobre essa moto os mesmos acabaram ali disfarçando tentando não olhar para os policiais que foram percebidos e é claro os policiais cuidando pelo retrovisor perceberam assim que os dois viraram a esquina de repente rápido os policiais já pensaram que teria alguma coisa errado com a dupla então resolveram dar a volta no quarteirão e surpreender a dupla dupla essa que agiu rápido deixou a moto na rua lateral a Oscar Guimarães e fugiram a pé a moto estava lá sozinha abandonada e foi checado tanto o chassi como também a placa da motocicleta qual foi acusado como veículo de furto o veículo foi recuperado e levado para a DEPAC delegacia de pronto atendimento comunitário os policiais fizeram rondas na região para tentar localizar essa dupla para saber o que de errado teria com eles além dessa moto se eles estariam utilizando essa moto para fazer entrega de entorpecentes ou simplesmente eram receptadores e estariam com a moto ou simplesmente estariam armados fazendo algum tipo de ato ilícito já para ficar nervosos e fugirem da abordagem policial o caso foi registrado na primeira delegacia de polícia civil e será investigado pela polícia civil que já está trabalhando na tentativa de identificar essa dupla para saber o que ambos faziam com essa moto furtada está certo Alfredo olha só é seu Alfredo eu estou aqui me segurando porque a próxima notícia o talarico passou apertado na noite de ontem talarico teve que pulou doído rapaz fique esperto você que gosta de talaricar a manhã dos outros não foi não Alfredo acho que perdemos o contato com o Alfredo está me ouvindo Alfredo perfeito chegou chegou o áudio agora pois é eu estava falando que o talarico ontem à noite ele pulou doído passou por maus bocados tem gente aí que gosta de fazer uma talaricagem cuidado conta para eles aí Alfredo o que andou acontecendo lá no bairro Santos Dumont 19 horas tempinho de chuva SAMU e Força Tática chamados para comparecer na rua Marechal Teodoro da Fonseca cruzamento com a 15 de campo Santos Dumont 2 por lá um homem de 32 anos estaria em um bar nas proximidades da residência onde ele reside quando três homens teriam chegado em um veículo Gol cor cinza descido e começado a agredir o homem com socos e chutes determinado momento dessas agressões um homem de 33 anos teria sacado um revólver calibre 38 mirado em direção à cabeça da vítima e disparado só que errado o disparo assustada a vítima teria conseguido escapar sair correndo do local e escutou mais um disparo de arma de fogo e percebeu que um tiro de raspão teria acertado a perna o SAMU socorreu a vítima levou para a UPA perdão aonde ficou em observação devido não ter nenhum tipo de lesão mais grave ter sido só superficial e não precisar de sutura mas por ter sido um disparo de arma de fogo a vítima ficou em observação ali na UPA e para os policiais militares a vítima contou que dias antes teria ido em uma festa com amigos e familiares e nessa festa perguntado para uma mulher se ela continuava casada ainda com o esposo dela esposo dela esse homem de 33 anos que foi armado até o local cobrar a dívida e enciumado após a mulher contar para ele que teria sido abordada na tal festa e questionada se ainda estava casada com o suspeito ou não suspeito esse Israel que já tem passagens na polícia por assalto também por porte de arma e ainda por homicídio escapou de estar sendo noticiada como homicídio nesta quarta-feira essa vítima dessa tentativa de homicídio a qual aí teve uma arma de fogo mirada para a própria cabeça e escapou de ser alvejada de ser executada em um bar por conta de um desentendimento causado aí por ciúmes Israel o Alfredo está me ouvindo perfeitamente né Alfredo às vezes a gente fala aqui da vida a dois que é difícil mas aí eu gostaria até de comentar mandar um recado para o autor dos disparos meu amigo se você está casado com uma mulher e ela vai numa festa à noite sem você algo de errado não está certo não é não porque lá em casa se vai um tem que ir os dois se cabe um tem que abrir os dois agora a não ser que você esteja trabalhando e aí não pôde ir claro confiou né na tua esposa mas enfim e você fazer uma coisa dessa sujar seu olha não é o correto não é mesmo Alfredo é infelizmente Israel em época onde um simples olhar de lado acaba se tornando casos de violência doméstica às vezes de desentendimentos e mensagens em celular que acaba atrapalhando a vida dois às vezes até acabando com o casamento é necessário ter aí um pouco mais de sabedoria no trato na convivência dois infelizmente nesse caso não sabemos as circunstâncias apenas a versão passada pela vítima que foi dita para os policiais militares policiais militares eles que fizeram um boletim de ocorrência conforme o relato tanto da vítima como de testemunhas que estavam ali no local seriam amigo da vítima e também teriam participado dessa festa segundo eles e que teriam visto horas antes tanto o suspeito quanto os outros dois comparsas parados à espera da vítima chegar e ir até o local para eles poderem aí fazer como se diz no jargão aí policial a cobrança da dívida a dívida a dívida é essa que quase terminou em tragédia por conta de casos de ciúme por conta de uma conversa que somente a vítima ou suspeito e a esposa dele sabem de fato o que aconteceu em Israel é difícil Alfredo é difícil é difícil Alfredo obrigado pela sua participação amanhã você volta no pulseiro de prata trazendo as ocorrências policiais é gente a vida de casado já é difícil ainda para gravar tem o tal do talarico ei meu Deus do céu hein ó eu vou para um rápido intervalo e eu volto já ei qual é o seu maior sonho? eu quero um cantinho para chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que 3 Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes casa das cores rede de postos sete mares instituto visão solidária casas aleia morena mulher sicobi metal cred leituga saúde casa dos sonhos grupo em 100 quem ama cuida por isso a farmácia sete farma cuida de você leite ninho fases um mais oitocentos gramas quarenta e sete noventa e nove lenço umedecido mili love and care nove noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove talco anjinho nove noventa e nove pomada milagrosa vinte e oito e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até cinco dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade quinzena do consumidor lojas G aproveite essa chance de economizar tapete quarenta por sessenta centímetros cortex de dezenove noventa e nove por onze noventa e nove papel de parede decor quarenta e cinco centímetros por cinco metros só dezenove noventa e nove assento sanitário almofadado de sessenta e nove noventa e nove por quarenta e nove noventa e nove parcele suas compras em doze vezes sem nada de juros quinzena do consumidor lojas G a gigante do celular o mês das mulheres é no Instituto Visão Solidária multifocal em color por apenas doze vezes de vinte e quatro e noventa e nove sem juros multifocal foto doze vezes de trinta e sete e noventa e nove sem juros preço único nas armações de quarenta e nove e noventa e nove em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato duzentos e oito centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de março de dois mil e vinte e quatro consulte o regulamento Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até dez meses e tem crediário próprio facilitado e especial pra você Passos Calçados fica na rua João Carrato cento e sessenta centro Passos Calçados passo a passo com você ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate em comemoração ao Dia Internacional da Mulher o MSCAP está sorteando trezentos mil reais é a mulherada que está no do lado e você vai comprando vai comprando vai comprando manda um joinha pra quem está comprando no primeiro sorteio dez mil no segundo dez mil no terceiro quinze mil no cumprimento da sorte cinquenta prêmios de mil reais serão cinquenta ganhadores e no quarto sorteio trezentos mil reais isso mesmo trezentos mil com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento vinte e quatro horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia dois mil trezentos e trinta no Jardim Primaveril mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero agora tá na hora do TVC agora tá na hora do TVC na rua TVC agora 3509-7500 é onde você manda aí a sua queixa ou o seu problema que você está enfrentando no seu bairro para que nós aqui do TVC possa conseguir aí uma solução enfim quando é calor como eu já disse a gente reclama aí vem a chuva infelizmente causa estragos e a chuva de ontem aqui entre as lagoas não foi diferente vejam aí as imagens a qual nós recebemos gente dá uma olhada nessa foto na outra diretor por favor depois a gente vai para essa daí é uma árvore gigantesca despencou em cima de um veículo e da fiação elétrica esse é um terreno próximo ao cemitério ali no Jardim Santa Luzia Jardim Carandá na antiga rua Queixeromobim tá nós entramos em contato tanto com a companhia de energia elétrica né elétrico como também a prefeitura para saber e aí como é que vai fazer essa situação aqui ó dono do veículo né vai ter que ser ressarcido e a iluminação pública ambas ainda não nos responderam mas gente ventou assim tão forte aqui em Três Lagoas aqui no Vila Nova choveu foi uma chuva mas eu não me lembro de ter dado essa ventania no centro ventou muito nossa olha só que situação vamos para uma outra fotografia uma outra foto também que nós recebemos essa sim é lá na rua Queixeromobim que mudou tá agora chama a Bíblio Siqueira de Campos que liga ali o pessoal do Novo Oeste olha o poste pois é entortou com risco para cair novamente aí do poste entramos em contato com a companhia de energia elétrica a Neo Energia Elétrica mandamos e-mail passamos o WhatsApp pedimos uma resposta mas até o fechamento da edição ninguém respondeu e a gente fica aqui na cobrança tá amanhã me lembra tá bom dona Isa que amanhã eu preciso se a companhia de energia nos responder amanhã eu venho aqui e presto conta que a gente vai continuar cobrando porque tanto essa situação desse poste que corre o risco de cair quanto a do outro onde a fiação veio ao solo a gente precisa dar uma resposta para vocês telespectadores e principalmente que a energia se restabeleça se você é dessa região por favor entre em contato conosco para saber aqui a energia está funcionando normalmente estamos com energia tá bom é isso aí TVC na rua é essa oportunidade que você tem para reclamar para pedir para reivindicar e nós aqui do TVC agora fazemos questão de estar do seu lado e ajudar e facilitar Mari Verdana olha estou chegando para falar de Loja G porque quinzena do consumidor tem o lugar certo onde você encontra tudo para sua casa para presentear alguém no mês de março também que março ouviu o senhor Marcos Felipe março tem muitos aniversariantes muita data especial tenho certeza que a dona Wendy vai gostar de ganhar um presente lá da Loja G confira ficou nervoso quando falei em comprar você está vendo o Wendy já liga e já escolhe seu presente que o Marcos tem certeza que ele vai lá gente Loja G você encontra tudo olha só quinzena do consumidor Loja G aproveite essa chance de economizar tapete 40 por 60 centímetros Cortex de R$19,99 por R$11,99 papel de parede decor 45 centímetros por 5 metros só R$19,99 assento sanitário almofadado de R$69,99 por R$49,99 parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros quinzena do consumidor Loja G Rua Munir Tomé 451 no centro de Três Lagoas passe na Loja G o Marcos meu aniversário também é no dia 15 viu passa lá e compra um presente para mim Israel Espíndola não é de hoje que os moradores reclamam do atendimento do DETRAN aqui em Três Lagoas a falta de funcionários nas agências é uma das principais reclamações confira o atendimento no departamento estadual de trânsito em Três Lagoas tem sido alvo de debates na sessão da Câmara nas últimas duas sessões vereadores usaram a tribuna para reclamar do atendimento na sessão desta terça-feira foi a vez do vereador Britão do Povão reclamar do atendimento na agência do shopping é que estive lá também foi mexer com as documentações estive lá estive conversando eu vi a dificuldade e a demora para o atendimento aí cheguei até a Cleonice mandar um bom dia para ela também o pessoal lá do DETRAN e vi que ela me explicou e vi que a deficiência lá do não vamos dizer mau atendimento da espera o que acontece não é delas não são delas não tem funcionário não tem funcionário a gente vê lá que tinha duas dois funcionários para atender o geral e fica um em cada sala para atender tipo habilitação essas coisas e demora demais e não é culpa é falta de funcionário então a gente está fazendo uma indicação que o prefeito possa estar olhando com carinho porque lá é um órgão estadual não é o municipal então estou pedindo fazendo essa indicação pedindo para que o prefeito e nós vereadores possamos chegar até o governador para estar melhorando a qualidade como que pode melhorar a qualidade contratando mais alguns funcionários porque a população carece o shopping é grande a sala é grande é uma espera acho que tinha mais de 40 cadeiras lotadas né que eu fui lá e esperando atendimento aí pega a ficha tem duas pessoas para atender é complicado então estou pedindo com carinho aí nosso prefeito vai dar uma atenção para a gente que a gente vai conseguir estar melhorando isso para a população outra reclamação é em relação ao estacionamento que o contribuinte tem que pagar para deixar o veículo estacionado no shopping enquanto aguarda pelo atendimento na agência do Detran tem vereador que é contra o pagamento do estacionamento para quem vai buscar atendimento em um órgão público exatamente você vai ali se você ficar você eu fiquei lá quase uma hora e meia né então já tive que pagar lá 8, 10 acho que 12 reais uma coisa assim do shopping por causa do estacionamento então é meio complicado se você vai lá para resolver um problema e ficar mais de duas horas vai aumentando o que você tem que pagar de estacionamento e seria com a nova sede do Detran isso tem que acabar vai ser melhor para a população mas enquanto isso não acaba nós temos que estar tentando resolver essa demora no atendimento lá essa demora no atendimento a burocracia entre outras reclamações do poder né desse setor aí que a gente sempre está precisa e demora demora e acaba descontando no funcionário que não tem nada a ver com isso bom vamos pra cá porque agora é hora de falar de a casa dos sonhos a casa do sexta-feira dos sonhos não do seu do seu sonho do seu sonho sexta-feira agora não tem sorteio não essa primeira sexta-feira não por quê? porque é o prazo que você tem ainda para fazer compras exatamente nós pensamos assim é a primeira semana o pessoal ainda não recebeu está caindo na conta e aí o pessoal vai pagar vai pagar a luz a água e tal calma deixa na segunda semana exato porque daí não tem desculpas né Israel não tem desculpas e você pode ser o sorteado ou a sorteada para estar lá na nossa próxima ação na nossa próxima gincana e quem sabe já está com um pezinho lá dentro de outubro que é onde é quando na verdade nós vamos fazer esse sorteio gente é a casa dos seus sonhos é uma casa mobiliada dependendo se você está de aluguel você leva só a roupa entendeu só a roupa leva ó é uma casa eu também se eu ganhasse eu também ia doar é verdade apesar que tem guarda roupa nem para tacar fogo para essa desse jeito a situação ó meu filho a realidade núcleo ó você pode concorrer a essa casa maravilhosa mobiliada com energia solar e ainda internet por um ano e calma que até outubro tem chão quem sabe a gente não consegue mais coisinhas mais presentes aí para você nessa casa porque casa dos sonhos é isso casa dos sonhos é ter tudo lá tudo você ligar o ar-condicionado olha sem preocupação com a conta de energia o ar-condicionado aquele de controle remoto não ar-condicionado hoje em dia pela internet você liga você sabe né você conectou na internet tá ligando o ar-condicionado daqui um dia o controle do ar-condicionado vai até fazer ligação oi tudo bem é chique coisa chique gente é a maior promoção de três lagoas que você pode faturar uma casa linda então ó corre não perde tempo não pega as empresas parceiras vê o que você tá precisando aí de repente você fala Mari não tô gastando muito mas eu preciso abastecer meu carro entendeu eu tô precisando trocar meu óculos então pega todas as empresas parceiras dê oportunidade pra esse comércio local de três lagoas e ó boa sorte muito bem a casa dos sonhos participe você também não saia daí porque no próximo bloco tem mais informação tem sua participação e tem promoção ó facebook live tá rolando já deixa seu recadinho lá se tem aniversário já manda também daqui a pouco o Israel Espíndola estamos passando por lá volto já com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919 1100 0 Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para esse dia internacional das mulheres e presentear sua mulher amada um presente ideal que você encontra aqui na Verde Flora e um preço excelente na mesa Sofia é isso mesmo Maria Eduarda aqui na Verde Flora você encontra dias de café da manhã dias de chocolate orquídeas buquês rosas e muito mais isso mesmo pessoal e nesse mês de março a loja vai estar repleta de promoções a rosa no deserto vai estar R$15 a R$30 no fix ou dinheiro os botões de rosa vão estar R$10 sem embalagem e R$12 com embalagem então o presente ideal para essa mulher amada é aqui na Verde Flora Avenida Codaldo Garcia 2063 o número de telefone é 35249767 repetindo 35249767 então tá esperando o que? Vem pra Verde Flora Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses e tem crediário próprio facilitado e especial pra você Passos Calçados fica na rua João Parrato 160 100 Passos Calçados passo a passo com você está precisando de tintas de qualidade e preço baixo corre pro mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril Telefone 3522 0498 Mundo das Tintas o nome forte em tintas Para adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate em comemoração ao Dia Internacional da Mulher o MSCAP está sorteando 300 mil reais É a mulherada que está no do lado e você vai comprando vai comprando vai comprando manda um joinha pra quem está comprando No primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil no super giro da sorte 50 prêmios de mil reais serão 50 ganhadores e no quarto sorteio 300 mil reais isso mesmo 300 mil de uma só vez MSCAP a gente concorra Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Maresias e Maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor rendimento da cidade 24 horas por dia Rede de postos Sete Mares tudo de você e o seu veículo precisa Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros Multifocal foto 12 vezes de R$ 37,99 sem juros Preço único nas armações de R$ 49,99 em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de março de 2024 consulte o regulamento volta com o TVC agora dessa quarta-feira 6 de março em Três Lagos houve um crescimento de pessoas morando em apartamentos é a cidade com a segunda do estado com maior número de pessoas residindo nesse tipo de moradia além disso houve também um aumento no número de condomínios a reportagem é da Ana Cristina Santos O último levantamento do IBGE realizado em 2022 e divulgado no mês passado revela que o número de pessoas que moram em apartamentos no Brasil já ultrapassa 27 milhões em Mato Grosso do Sul 4,38% da população mora nesse tipo de moradia o maior percentual de pessoas morando em apartamentos no estado é na capital Campo Grande que registrou 9,45% da população residindo nesse tipo de moradia seguida por Três Lagos com 6,26% e Dourados com 5,56% O engenheiro civil e proprietário de uma imobiliária Niego Farias destaca que a verticalização é uma tendência A verticalização tanto em Três Lagos quanto no Brasil é uma tendência isso porque o que está acontecendo é necessidade de adensamento da cidade necessidade de segurança para as pessoas e o aumento do custo da construção civil e dos terrenos estão fazendo com que os incorporadores estão trazendo empreendimentos verticais e isso é uma realidade em Três Lagos A tendência segundo o engenheiro é aumentar o número de apartamentos construídos na cidade até para atender aos critérios do programa Minha Casa Minha Vida Como imobiliário a gente recebe bastante incorporador de outras regiões do país a gente está recebendo para você ter uma ideia incorporadores que querem construir duas mil unidades de apartamentos aqui na cidade então é uma tendência vir novos apartamentos até para atender uma demanda populacional que é Minha Casa Minha Vida então a gente vê isso na cidade a gente está acontecendo em Três Lagos então cada vez mais vocês vão ver mais apartamentos saindo na nossa cidade E o custo de um apartamento conforme o engenheiro fica mais em conta do que uma residência sai mais barato sai mais barato porque no mesmo terreno a gente consegue fazer mais unidades habitacionais então o custo do terreno diminui por unidade e o custo da construção vertical acaba sendo menor do que o custo da construção horizontal então sim é mais barato e provavelmente essas unidades vão sair com um custo menor para os clientes e é bom para a cidade o adensamento da cidade é super importante para que o governo municipal consiga levar infraestrutura levar a coleta de lixo levar esgoto para todo mundo então sim o adensamento vai acontecer em Três Lagoas é uma questão de tempo está começando a acontecer além da verticalização que está em alta em Três Lagoas o número de residências em condomínios também apresentou um crescimento nos últimos anos só para ter uma ideia atualmente Três Lagoas conta com 11 condomínios fechados e mais dois que serão lançados a fiscal de caixa Renata Tauani mora em um condomínio em Três Lagoas ela conta que optou por morar nesse tipo de moradia por uma questão de segurança eu gosto é mais segurança para mim eu que tenho cachorro tenho filho agora então eu fico mais segura para ir trabalhar e deixar eles em casa o proprietário desta imobiliária confirma os dados do IBGE e diz que em Três Lagoas houve um aumento considerável de condomínios muito nós temos 11 condomínios fechados na cidade hoje com lançamento de mais dois a gente vai para 13 eu garanto para você que é uma das cidades que tem mais condomínios fechados no estado eu acho que nós temos mais condomínios do que Campo Grande então existe uma tendência de migração da população com poder aquisitivo A e B para condomínios fechados na cidade as pessoas estão saindo da rua das casas de ruas e indo para os condomínios isso a gente está vendo muito forte principalmente de 5 anos para cá por que você acredita? segurança segurança e qualidade de vida dentro de um condomínio fechado você consegue deixar sua criança solta assim como eu fui solto quando eu era criança diante da demanda as casas dentro dos condomínios acabam mais valorizadas eu falo que são mais valorizadas então como a procura a demanda das casas em condomínios fechados aumentou o valor é maior então está mais valorizado você ter um imóvel dentro de um condomínio fechado do que na rua imóveis residenciais esquece imóvel comercial então nós estamos falando de imóveis residenciais para moradia é mais valorizado hoje no condomínio fechado de todos os valores de 450 mil ou 8 milhões cabe para todos os bolsos pois é tem gente que gosta de morar em condomínio justamente pela questão da segurança que podem deixar os filhos soltos exatamente tem muita criança solta na periferia também brincando é eu acho que tem que saber viver se eu falar de solto é educação e cuidar e pronto muito bem já que estamos falando de imóvel eu quero falar de IPTU não Israel imposto predial territorial urbano ó ó IPTU dói o meu vai ser parcelado o seu vai ser quitado eu tenho certeza também agora o seu exatamente o seu que está aí no Facebook acompanhando a gente o seu que está aí no portal RCN67 na TVC pode ser quitado a vista a vista o grupo RCN vai pagar o seu IPTU e é muito fácil participar né Israel fácil fácil pega aí a foto do distinto do IPTU pegou? pega seu celular agora Chuchu vai lá coloca na câmera e ó faça uma foto desse IPTU manda pra mim aqui no WhatsApp mandou? agora é só cruzar os dedos chamar a sorte fecha assim e fala sorte venha sorte eu quero você sorte venha sorte eu quero você sorte pronto não eu não posso? não 500 metros quadrados de terreno não tem que entender ó mas você pode manda pra gente porque nós iremos sortear em breve do pagamento do IPTU isso mesmo isso e isso a vista é pra você viu a gente faz essas promoções todas especialmente pra você então olha só nosso WhatsApp já tá aqui tira uma foto do seu IPTU manda pra gente aqui nesse WhatsApp e escreve IPTU pronto você já tá participando e é cruzar os dedos é e boa sorte pra você e ficar assim na frente da TV se chamando sorte venha sorte venha sorte pois é aí eu tenho aí chega o seu parente e vê você se chamando venha sorte mas eu tenho uma outra proposta olha só a pessoa que participar Israel vai mandar a foto do IPTU vai ser sorteado né e aí vai ter o IPTU quitado aquele dinheiro de repente que ela tinha reservado lá vem ela pode comprar um presente pra gente entendeu? pra mim pra você pode fazer um churrasco e chamar a gente eu falo pra vocês vocês não acreditam é uma proposta entendeu? participe então da promoção não você não ó participe da promoção ano novo contas novas é a última já estamos praticamente nas últimas semanas porque o IPTU vai vencer então antes do vencimento a gente tem que quitar aí pra você a vista 3509-7500 eu queria mandar um abraço pro setor artístico aqui do grupo RCN nosso diretor artístico também que tem essa ideia gente eu não eu não sei não é porque a gente trabalha aqui não né Israel mas olha ano novo contas novas IPVI IPTU e não sensacional parabéns pra vocês por isso que eu tenho aquela cabecinha lá pra pensar né Deus falou filho toma o seu corpo uma cabecinha pra você bem grandinha pra você pensar gente as melhores promoções parabéns pra vocês já volto Mário tá bom te aguardo aqui ontem foi o dia de mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Três Lagoas alguns projetos de autoria de vereadores passaram a tramitar na Câmara mas nada polêmico e assim tem sido as últimas sessões aqui na Câmara Municipal o presidente da Câmara Cassiano Maia aproveitou pra fazer uma avaliação dos trabalhos no legislativo confira estamos aqui encerrando mais uma sessão ordinária iniciando aí o nosso mês de março um mês de alusão de reconhecimento à importância da mulher onde comemoramos agora no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher e é nesse clima né de reconhecimento da importância da mulher que a gente quer aí colocar o mês de março essa representatividade cada vez maior tivemos aí o reconhecimento de dois projetos de leis de nossa autoria um a evidencialização de um dossiê das mulheres agredidas pra que a gente consiga ter um reconhecimento do seu histórico pra poder cada vez mais estarmos abordando e cuidando e protegendo essas mulheres vítimas de agressões como que vai funcionar isso? vai ser recolhido dados esses dados vão ser armazenados e vão ser avaliados de tempo em tempo como se é pra que você não perca essa mulher do alcance porque as vezes elas tem dificuldade em aparecer dificuldade em se manifestar e que a gente consiga de tempo em tempo ter aí uma presença de alguém pra que possa estar conversando estar entendendo se realmente melhorou todo esse cuidado com essa pessoa então isso é muito importante a gente ter esses dados serão protegidos pra que a gente consiga estar protegendo mesmo que seja a distância mas que tenha todo esse entendimento e o outro? o outro é a nossa procuradoria da mulher que desde da nossa abertura aqui na nossa câmara municipal a gente fez uma porta de entrada de acolhimento pra todas essas mulheres que sentirem a necessidade de vir aqui de iniciar uma conversa de apresentar alguma dificuldade que ela vem tendo na sua casa no seu trabalho de alguma maneira pra que a gente a partir daí desse acolhimento aqui na nossa câmara municipal a gente consiga distribuir pra rede de proteção pra que essa mulher se sinta mais segura e que a gente consiga aí cada vez mais extinguir toda essa situação de agressão às mulheres do nosso município e aqui já tem uma procuradoria específica pra isso que já foi criada anteriormente inclusive né exatamente então é através disso se torna mais uma porta de entrada pra que a gente consiga aí ter e que as mulheres realmente se sintam seguras que tenham confiança aqui no nosso trabalho pra que a gente consiga protegê-las bom doutor inclusive no mês da mulher né a gente vê que ainda a maioria aqui dos vereadores é homem né as mulheres são minoria ainda e agora tem até uma legislação que determina a participação das mulheres nas eleições como que vocês avaliam essa questão da participação da mulher na política eu acho isso muito importante eu como médico ginecologista convivo aí diariamente com todas as mulheres o meu dia a dia é com muitas mulheres eu percebo o jeito de ser o perfeccionismo o modo disciplinado que a mulher tem em tratar os assuntos que ali lhe colocam à sua frente e isso é muito importante na minha equipe sempre eu procuro ter mulheres eu acredito muito no trabalho e tenho certeza que quanto mais a gente tiver essa equidade de trabalho quanto mais a gente diminuir todas essas diferenças entre homens mulheres transexuais que a gente consiga realmente ter a meritocracia do trabalho e da capacidade nosso município vai ser cada vez melhor vamos ter um Brasil mais harmonioso pra que a gente consiga aí ter qualidade de vida eu acho que esse ano vamos ter mais mulheres participando da política em Três Lagunas eu acho que cada ano isso vem aumentando tenho certeza que esse ano vai ser ainda maior torço pra que a gente consiga essa equidade pra que realmente isso se demonstre aí do melhor jeito pro nosso município gente olha só páscoa tá chegando né eita coisa deliciosa e ó Camila Congro confeitaria tá preparando preparando os melhores ovos de páscoa pra você pra sua criança aí da sua casa seu afilhado seu sobrinho enfim gente eu já tô até com medo porque ela me mandou o cardápio e eu fico lá falando assim meu Deus eu quero comer tudo que eu tenho direito e ó quem já conhece Camila Congro confeitaria sabe que você encontra incomparáveis doces bolos e tortas que transformam as suas delícias em prazeres do seu dia a dia gente Camila Congro confeitaria fica na rua João Silva número 293 e atende também pelo WhatsApp já anota já faz já reserva já faz o seu pedido aí de ovo de páscoa porque ó correria hein 999 932 5780 999 32 5780 você pode fazer os seus pedidos né tanto dos ovos de páscoa como de doces bolos tortas para aniversários ou ocasiões especiais celebre com sabor a sua reunião em família e também com seus amigos né com Camila Congro a confeitaria onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa Israel Espingula vamos dar um pulo lá no portal RCN67 para saber o que é destaque neste momento inclusive você é o nosso convidado para ficar aí à vontade para acessar o nosso portal porque a notícia por lá não para estamos transmitindo também ao vivo o TVC em nosso portal mas vamos aí o destaque neste momento crise carcerária é o destaque inclusive lá da capital está em máxima tem um agente penal para cada 240 presos vamos clicar no JP News para trazer a notícia de Três Lagoas muito bem novamente a gente está sendo transmitido também no JP News no portal o RCN67 e é por aqui está lá confira a programação da campanha Março Lilás em Três Lagoas falamos disso agora há pouco chamando a atenção das mulheres para a questão do preventivo da prevenção do câncer do colo de útero também vimos o aumento de número de apartamentos e condomínios aqui em Três Lagoas de acordo com dados que aponta aí o IBGE mais um pouquinho temos a entrevista de hoje de manhã o dia mundial do RIM terá ações neste sábado na feira central aqui de Três Lagoas e também uma ação esportiva para as mulheres com várias ações está aqui realizar em Três Lagoas que fazem a homenagem ao dia da mulher portal RCN67 notícias de Campo Grande Três Lagoas Aparecido Taboado e também de Paranaíba Dona Mari Verdão o que nós fazemos primeiro whatsapp vamos de whatsapp porque tem mais aniversariante por hoje estou recebendo mensagens aqui nós temos mais um aniversariante olha o Thiago que fofura quem mandou foi a mãe dele a Thalita sou mãe dele Thalita do Jardim Violetas ele está completando 12 anos olha aí está velho hein Thiago 12 anos parabéns Thiago muitos anos de vida para você papai do céu te abençoe e obedece a mamãe parabéns saúde e aproveite essa data tão especial para você Thalita um beijo beijo para você obrigado pela audiência por participar aqui com a gente dá um beijo bem forte bem gostoso no Thiago aí para a gente 5 horas quando a gente sai daqui a gente passa aí para comer um bolinho estamos chegando aí vamos tomar aquele Guaraná vamos lá então para o Facebook vamos saber quem está conosco na nossa live no Facebook você que pode acompanhar de Três Lagoas Ilha Solteira Castilho Aparecida do Taboado enfim de onde você estiver você pode acompanhar o TVC agora e olha aqui no Cultura TVC nosso amigo Ivanilson já batendo o cartão dele já aqui o primeiro comentário 899.535.48.000 emojis pois é exatamente se não não é o Ivanilson o dia que ele vir aqui e só mandar um comentário eu vou falar assim gente não é o Ivanilson não o que que aconteceu um abraço Ivanilson para você Ivanilson vai destampar uma hoje não é o Ivanilson Braia Andrade mandou bom dia Braia seja bem vindo aqui no TVC apareça mais vezes muito obrigada pela audiência a Sueli Fernandes também aqui com a gente maravilhosa sempre conosco o Alexandre Garcia também do lado do Paranapungá Paranapungá acompanhando aí a gente o que mais vamos saber temos mais comentários no JP News olha só Simone Lúcio Sampaio bom dia bairro Jardim das Acácias olha aí que legal um abraço pessoal do Jardim das Acácias Simone um abraço para você olha Laís e Anne dizendo que o aniversário dela é no dia 27 de março Laís chama a gente para a festa viu dia 27 já sabe um abraço para você muito obrigada pela audiência mandou um bom dia a Jupira Cândida também comentando aqui beijo mandando boa tarde para a gente já almoçou né Jupira já almoçou por aí um abraço para você viu a Laís mandando de novo Laís está reforçando o aniversário dela dia 27 vai ter festa para nós muito bem para você que participou obrigado exatamente muito obrigada pelo seu carinho por ter dedicado um momentinho mandado uma mensagem para a gente no Facebook aqui no WhatsApp também a gente está sempre pronto esperando a sua interação aqui conosco bom vamos para o intervalo e eu volto já não saia daí Ei qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho para chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam a casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Casa dos Sonhos Grupo MC Aula adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate em comemoração ao Dia Internacional da Mulher o MSCAP está sorteando 300 mil reais é a mulherada que está nos amando e você vai comprando vai comprando vai comprando manda um joinha para quem está comprando no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil no super giro da sorte 50 prêmios de mil reais serão 50 ganhadores e no quarto sorteio 300 mil reais isso mesmo 300 mil e uma só vez MSCAP a gente concorra Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 100 Passos Calçados passo a passo com você quem ama cuida por isso a farmácia 7 Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mini loving care 9,99 ômega 3 25,99 talco anjinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão 7 Farma e tenha até 5 dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia 7 Farma sinônimo de economia e qualidade precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos 7 mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de estoque e sabe o que faz posto Atlantique maresia 7 mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto na nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos 7 mares além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos 7 mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você o primeiro encontro do café com negócios deste ano foi um sucesso e agora dia 8 de março o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na estância Papilon às 7 da manhã celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos trocar ideias e fortalecer parcerias junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking apoie o JVN Aço e Ener3 Soluções Inteligentes Olá amigos do TVC Shopping você que procura as melhores ofertas você vai encontrar aqui ó na Mega Real bora vamos conhecer onde você encontra uma grande variedade de produtos alimentícios utilidades domésticas produtos de limpeza higiene pessoal linha PET e muito mais na rua Bruno Garcia número 453 acompanha nossas redes sociais e o nosso grupo de ofertas e concorra a brindes semanais Mega Real aqui a economia tem nome Olá você se sente seguro ao sair para o trabalho ou para uma viagem? Não? Então o TVC Shopping de hoje tem uma dica para você Mega Tech vamos conhecer Mega Tech distribuidora tudo em sistema de segurança eletrônica com o melhor preço da cidade é o Lué Schumacher é isso aí Jean a gente temos motor de portão cerca elétrica câmeras e alarmes a época de final do ano é a época que mais tem roubos na cidade e no estado então o pessoal viaja tudo para fora da cidade residência fica sozinha monitore você mesmo sem pagar mensalidade cercas elétricas concertinas motor de portão a partir de 690 já instalado controle a partir de 30 reais e câmeras de segurança a partir de 99,90 venha para a Mega Tech onde fica a Mega Tech? Avenida Eloy Chaves número 87 centro entre a Rosário Combro e a Paranaíba cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para a Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Brasil Shopping construção e distribuição construtora especializada em casas condominais de médio e alto padrão obras comerciais e barracão vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados atende revendas com preços especiais para construtoras parcelamentos em até 36 vezes no cartão financiamos sua construção pela caixa econômica em até 420 meses Brasil Shopping construção e distribuição Avenida Filinto Miller 3469 Frutas Lagoa como podemos serví-lo? Delivery é claro que temos é isso aí o TVC Shopping está aqui no Frutas Lagoa para te lembrar que aqui tem o melhor delivery da cidade pediu? chegou! e tem muitas opções omeletes tapioca lanches e hot dogs pastéis saladas porções de fritas variados recheios de pastéis sucos fratês e milkshakes bateu aquela fome? peça pelo delivery frutaslagoa.com.br Frutas Lagoa na circular da Lagoa Maior 499-882-8292 Estamos de volta para agradecer a sua companhia nesta quarta-feira já é 6 de março já amanhã quinta normal sextou novamente e tempo que está voando gente obrigado tá bom uma ótima quarta-feira curtam aproveitem bom trabalho pessoal que vai trabalhar para você que está assistindo a reprise bom descanso já aí na noite de quarta-feira nos vemos amanhã beijo beijo gente obrigada pela participação de vocês de hoje tá? tchau